A partir daí ela passou a ser presença constante nas novelas da Globo e se destacou nas tamas de O Astro, Água Viva, Brilhante e Paraíso. Ah, Santa Rita de Cássia, se isso for verdade, protege a minha filha de qualquer maneira, protege ela. Não deixe ela cair em tentação, porque ela é sua...